O Nacional vai contando com o desfoque, mas vai descendo o time do Atlético, chegou ali com o Ratinho, bateu de canhota pra fora! É o placar do Campeonato Coitense de Futebol e vale uma vaga para a próxima fase, galera. Vai descendo ali o time do Nacional, recupera a bola com a defensiva, com o Eba que fica com ela, tentou a jogada, fez a ligação, botou ali o Igor pra correr. Olha o Igor, ele entrou na área de pé na canhota, já bateu, pode sair, o gol bateu pra fora! Desperdiçou a chance de abrir o placar! Autorizou, correu o Alec Júnior, bateu, desviou, tocou na trave! O Japa ficou torcendo pra ela sair, ela tocou na trave e desperdiçou, saiu pela linha de fundo! O Sadraque também, o Alec Júnior, já foi autorizado, correu pra bola o Sadraque, bateu firme! Bateu a bola, desperdiçou, passou por cima do gol do Júnior! O Igor, o tanquinho domina de pé na canhota, ele ali livrou, pode sair mais um, olha o Igor, bateu firme pra fora! Probleminha aqui, mas tá tudo solucionado, tudo solucionado. Lembrando que, aos 15 minutos, o Sadraque, Sadraque, abriu o placar para a equipe do Nacional, agora Nacional 1, o Atlético de São João, zerinho, zerinho, galera! O Tchutchu, camisa 11 da equipe do Atlético de São João, Valter Silva! 4 minutos, Mota, de acréscimo! 4 minutos e o Atlético vai descendo ali com o Tchutchu de pé na canhota, tá lá dentro! O gol! É do Atlético! Tchutchu! Depois do cruzamento! Vai, Tchutchu, arrebenta! Arrebenta que a festa é sua! E olha o time do Atlético começando com o Williapil! O Williapil puxar, viu? Que bateu firme, bateu pra fora! Alec Júnior, ele de pé na direita, levantou na frente do gol, agora vai puxar o contra-ataque em Raldinei! É o Daniel! O Daniel pega na bola, o Raldinei já tá passando, também tem o Sávio pedindo! Ainda Daniel, ele conduz a bola, passou pro Raldinei da direita, a posição é legal, vai entrar na área, pode até bater no gol, bateu firme, bateu pra fora! Bateu pra fora! Vai ser autorizado, correu pra bola de pé na direita! Alec Júnior bateu, tá lá dentro! Autorizou o Ramon, o Sávio também não tomou distância, Sávio correu, bateu forte! E a bola entrou no mesmo canto, também do lado da rede, empatando a partir! Tomou distância, sinal que pode ser um pontapé, foi autorizado! Correu pra bola, o Caio Pataíbo, zagueirão, colocou no canto esquerdo, tá lá dentro! Caiu Pataíbo, botando o Nacional na frente! Correu pra bola, aquela carreirinha já é Edson, ele correu de pé na direita, tá lá dentro! Não quis brincadeira, deu um porrete nela a volta! É, o Chuchu é uma característica forte, desde quando esteve no Bahia, naquela época, chamado de Oliveira, ele assim, moda, só bate com violência e não respeita ninguém! Marconi contra o Japa, Japa e Marconi, é a terceira cobrança do Nacional de Bandia Sul, no centro do gol Japa! Marconi vai caminhando, vai caminhando, correu, bateu de pé na direita, pra fora, defendeu, defendeu, defendeu! Já foi autorizado, é o zagueirão do Atlético! Atlético, é o terceiro pênalti do Atlético, pode botar o Atlético na frente, correu, é gol! Eriston bateu firme aí, Lucas Pinto, rasteiro, tirou do goleiro! No centro do gol fica o Japa! De pé na canhota, ele vai pra bola, foi autorizado, olha o Sadraque, o barroquês de Sadraque bateu, tá lá dentro! Terceiro, terceiro gol, Silas, o camisa 15, Silas, toma distância para fazer a cobrança, correu, Silas de pé na canhota, perdeu! Defendeu, Raveli! Entração ali do, do, do zagueirão do Nacional, foi autorizado, correu o zagueirão naquela carreirinha também, correu, tirou do goleiro, tá lá dentro! Gol do Elba, é fazendo o quarto do Nacional! Nos pés do Williapio, tem que fazer para continuar a série, a segunda série! O Williapio tomou distância, Raveli fica no centro do gol, vai ser autorizado! Correu pra bola, o Williapio, de pé na direita, bateu, tá lá dentro! O gol do Atlético! Igor Tanquinho, vai correr para a bola de pé na direita, bateu, tá lá dentro! Nacional novamente na frente, Raldinei tá na bola, já foi autorizado, vai correr para a bola Raldinei, no centro do gol, Raveli, Raldinei bateu pra fora! Raldinei desperdiçou e deu adeus ao campeonato atlético! É, graças a Deus, né? A gente pegou um time top ao nosso aí, a gente foi feliz de novo nos pênaltis, a gente tem um time de jogadores experientes, tem personalidade ali na hora de cobrar, foi mais feliz e graças a Deus estamos classificados aí, agora é se preparar para as semifinais!